A ação dessa planta também tem sido pesquisada como protetora do envelhecimento até em casos de leucemia também. A planta tem muita utilidade. É uma planta usada há milhares de anos na medicina tradicional chinesa. Ela é anti-envelhecimento comprovada também. E é uma planta muito bonita. É muito potente nos cuidados com a nossa saúde. E as pesquisas mostram que o foco dela na ação de tentar reverter o processo de encurtamento do telômero. Especialmente provocada pela ação do colesterol LDL. Chamado de colesterol ruim. Quando o colesterol LDL é oxidado no nosso organismo, ele se torna uma desgraça para a nossa saúde. E a Angélica Simensis tem esse potencial de reduzir a ação o impacto do colesterol LDL oxidado. Porque ele pode inibir a nossa telomerase. Então, é uma ação fantástica aí na da raiz de Angélica. Tem vários tipos de Angélica por aí, gente. Mas o que eu estou falando aqui é Angélica Simensis. Como ela é uma planta da medicina tradicional chinesa, às vezes você pode encontrar em algumas farmácias ou lojas de produto natural tem produtos, cápsulas de plantas da medicina tradicional chinesa. Esse você vai encontrar com o nome de Dongquai. É o nome dela na medicina chinesa. A ação dessa planta também tem sido pesquisada aí como protetora do envelhecimento até em casos de leucemia também. A planta tem muita utilidade. É uma planta usada há milhares de anos na medicina tradicional chinesa. Ela é anti-envelhecimento comprovada também, tá? E se você quiser usar, o ideal é você utilizar o extrato seco na farmácia de manipulação. A dose de 150 miligramas duas vezes ao dia. 150 miligramas duas vezes ao dia é a dose que a gente usa da raiz de Angélica e mande manipular numa farmácia de manipulação de sua confiança. Sobre contraindicação da Angélica, não é recomendado para a gestante, não é recomendado durante a palmetação, não é recomendado para mulheres com excesso de fluxo menstrual, principalmente aquelas que têm adenomiose, adenomiose, glioma, e também não é recomendado para pessoas que tomam medicamentos para reduzir, para afinar o sangue, aqueles que reduzem as plaquetas, porque ela pode aumentar as plaquetas também. E é contraindicado em alguns casos de pessoas que tenham diarreias crônicas e inchaço abdominal. Ela pode, vamos dizer assim, dar uma irritada na parede do intestino dessas pessoas que já têm irritação intestinal. Mas se você já tem diarreia, já sofre de distanção abdominal, é bom tomar cuidado com a Angélica também. Para você ter o resultado, lembre-se, uma planta sozinha não vai trazer a fonte de agendamento para você, depende muito mais das suas escolhas de vida, dos seus hábitos de vida, para que as plantas possam fazer o trabalho delas. Envelhecer carregando doenças, sem mobilidade, com dor, dependente dos outros, perdendo alegria, perdendo qualidade de vida, sem conseguir desfrutar os anos que a gente tem pela frente aí, não é um bom negócio. E a gente pode mudar esse jogo. Eu sei que todas as respostas para a sua saúde, para a saúde da sua família, estão, sim, nas plantas medicinais. E, para que vocês estejam comigo aprendendo cada vez mais, eu reforço o meu convite. Vem participar da Ministério em Plantas Medicinais. É um evento novo, totalmente gratuito, grandioso, maior do que você nunca viu. E nesse evento, eu vou mostrar para você em sete dias que as respostas que você procura dos seus problemas de saúde, das suas questões de saúde, estão, sim, verdadeiramente nas plantas medicinais. Porque a verdade habita na simplicidade. As inscrições são gratuitas e você só tem que clicar no link que está nos comentários aqui ou que está na bio do Instagram, preencher o formulário e ver participar. Garanta sua vaga e vem comigo para a Ministério em Plantas Medicinais. É só clicar no link e se inscrever e garantir sua vaga. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho